Postado às 8h17 de domingo, hoje, dia 13 de março de 2022, Tom Brady. Nesses últimos dois anos, eu percebi que o meu lugar ainda é no campo e não na arquibancada. Essa hora vai chegar, mas não é agora. Eu amo meus colegas de equipe, eu amo a minha família que sempre me apoia, sem eles, nada disso seria possível. Estou voltando para a minha 23ª temporada em Tampa, nós temos negócios inacabados. LFG, na língua de Tom Brady, significa let's fucking go. Ele voltou, velho. Basicamente, é isso aí. Ele voltou. O que acontece, né? O Adam Schefter queimou a largada, o insider americano, dois meses atrás e falou que o Tom Brady estava se aposentando. Dois dias depois, ele confirmou que se aposentou. Aí eu fiz o vídeo aqui, triste e tal, mostrei as minhas camisas e tudo mais. E aí, rumores e rumores começaram a aparecer de que ele não ia se aposentar. O cara é viciado nisso, cara. E aí, eu pensei assim, eu acho que pode até acontecer, mas eu acho que ele vai ficar aposentado por um ano. Aí ele voltou no próximo. Não. Ele voltou agora. Então, o que acontece? Ontem. Ele foi, ontem sábado, né? Para quem está vendo esse vídeo ainda no fim de semana. Ele foi lá no Old Trafford, no estádio do Manchester United. Assiste um joguinho lá. Viu o Cristiano Ronaldo e foi com os dois filhos dele, o Jack e o Benny. E aí, teve um negócio que saiu, que foi o Cristiano Ronaldo falando, ah, você se aposentou, né? Aí ele faz assim, é? Tom Brady está de volta. Infelizmente, pelo Buccaneers, mas para a torcida dos Bucs, uau, que alívio, cara, que alívio. Estava saindo muita coisa, mas muita coisa. De que seria por outro time, de que seria pelos 49ers, de que mil opções. Mas não, é pelos Bucs mesmo. É pelos Bucs mesmo. E o que isso aqui quer dizer, cara? Para mim quer dizer que, quando o Adam Schefter noticiou a aposentadoria dele, ele ainda não estava com a decisão firmada, mas precisava estar, por causa de todo aquele rebuliço. E aí ele falou, não, beleza, beleza, beleza. Mas ele não estava com a cabeça feita. Eu já falei isso algumas vezes aqui. O Tom Brady é viciado nisso. O Tom Brady é extremamente competitivo, extremamente viciado em ganhar, viciado em jogar futebol americano. Mas não é uma coisa para o outro. Ele não é viciado em ganhar do outro e competitivo contra o... Não, não, é contra ele mesmo. É sempre com ele mesmo. E... Não foi suficiente, cara. Ele vê que... O que ele falou? Eu vou parar de jogar quando eu ficar ruim. Não aconteceu. Ele teve uma temporada digna de MVP no ano passado, que não rolou por causa que o Aaron Rodgers também jogou muito bem. Enfim. Ele percebeu que não é hora, cara. Ele percebeu que ainda tem futebol americano nele e que é um desperdício ele jogar isso fora. Só que o que eu acho que pesou aí a família? É... Ele fala aqui... A segunda foto do post dele no Instagram é com a família dele. É... Mas ele agradece a família também e tudo mais. Eu acho que o único motivo que fez ele se aposentar foi a família. Acho que principalmente a Gisele, que sempre falava, né? Que não queria... Não gostava de ver ele apanhando e que adoraria... É... Né? Que ele parasse uma hora e tudo mais. Eu acho que essa pressão veio bastante. Mas, cara... Não dá pra fingir. O cara é viciado nessa parada. Ele ama, ele é o melhor no que ele faz. Se você ama o que você faz e você faz isso muito bem... Por que você vai parar, cara? E o maior... E o único motivo pra isso é a família. É verdade. Mas... Aí duas coisas podem ter acontecido. Ele pode estar fazendo isso contra... Ou ele pode estar fazendo isso, tipo... Reuniu a galera e falou... Gente, eu preciso, cara. Eu gosto muito disso. E aí eles tipo... Então vai, para depois. Tá ligado? Então é basicamente isso. Tom Brady voltou da aposentadoria. Até agora é tudo que sabemos. Comenta aí embaixo o que você achou. E... Essa semana que tá chegando agora vai ser louca, tá? Porque... Free agency. Então grandes trocas e tudo mais. E os Bucks eram um dos times que precisavam de quarterback. Não mais. Então... Essa é só a primeira notícia bombástica. Depois de Kaleo Mack, a Mari Cooper... E tantos jogadores que a gente viu. Como o Russell Wilson, né? Então... Aguardem. Semana louca vindo por aí. Comenta aí o que vocês acharam de verdade. A gente se vê no próximo. Grande abraço!